Hoje nós vamos acompanhar aqui no DHPP em São Paulo mais um capítulo dos influenciadores digitais que procuram o outro lado, que é a cana. Bonitos, ostentando aí suas motocicletas, seus dentes com lentes, e aqui, agora no DHPP, sentado na cadeira aí dos delegados, explicando. Esse é o caso do Nino, que nós vamos acompanhar todo esse embrólio aqui, entrevistas, declarações, aqui no DHPP, o lugar dos influenciadores que gostam de ostentar. Vamos ver toda essa parada aí. Está aqui agora com o advogado dos dois irmãos, o Felipe Cassimiro, que está representando os dois, e ele veio até hoje aqui exatamente para conversar com os policiais, os delegados responsáveis pelo caso. A defesa mantém-se o posicionamento, o posicionamento inicial que foi público, no sentido de que os meninos são inocentes. Não há perspectiva alguma de alteração da nossa tese, até porque a nossa tese está respaldada justamente na falta de elementos. O senhor acha que ele vai cumprir uma prisão temporária, vai se entregar e vai ficar preso? Você perguntar para um advogado se o cliente dele vai ficar preso, assim, é uma pergunta que nenhum advogado quer responder, até porque a gente luta pela liberdade, independentemente se o cliente é culpado ou inocente. Mas eu acredito que há, sim, substrato jurídico para que essas prisões sejam declaradas ilegais pelo próprio Poder Judiciário. Não é porque o Poder Judiciário decretou a prisão temporária que ela não está passível de revisão pelos tribunais superiores, e é o que a gente está brigando nas cortes, é o que se encontra pendente. Eu acredito, sim, na possibilidade de revogação dessas medidas. Onde a doutora iria ele vai se entregar, doutora? A defesa não descarta essa possibilidade, mas é aquilo que eu falei para vocês. Se encontram pendentes diversos pedidos de liberdade, então, nesse exato momento, eu não consigo trazer algo concreto que diz respeito a essa possibilidade. Ontem a doutora Ivalda fez umas declarações até direcionadas à defesa, declarações muito fortes relacionadas às suposições. Ela questionou que a polícia civil não trabalha com suposições, a polícia civil não trabalha com achismo. O que o senhor achou dessas declarações dela, como que ela tem muitas provas e a polícia tem muitos elementos para que o Nino e o seu irmão vá para a prisão? Bom, eu respeito bastante a doutora Ivalda, a doutora Ivalda é uma policial de escola, merece todo o respeito, inclusive por parte da defesa, sempre, toda a equipe do DHPP sempre atendeu muito bem a defesa técnica, mas quando a gente fala de processo penal, que é o que está ocorrendo aqui, embora estejamos na fase de investigação, prova é o que é produzido sob o palio do contraditório, ou seja, na frente de um juiz. Há apenas, no máximo, elementos informativos. Esses elementos informativos, eles precisam ser ratificados em juízo para só assim receber o status de prova. Então, eu respeito a posição da delegada Ivalda, da doutora Ivalda, eu respeito o posicionamento dela, mas eu não concordo. E é isso que mostra que a gente está numa democracia, justamente possibilitar que existam duas visões para uma mesma situação. Isso é uma democracia. Então, eu mantenho, sim, o meu posicionamento de que não há elementos suficientes a embasar a hipótese policial, a hipótese que eu já posso até presumir acusatória. E é esse o posicionamento da defesa. A defesa já está preparada para uma possível delação dos elementos que já estão sendo detidos e acusam o Nino? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas delação nesse sentido de causa não faz muito sentido, porque não há aqui que se delatar. Delação seria, no caso, no jargão policial, no jargão... Confessar. É, confessar ou caguetar e coloque o Nino como um dos principais coautores do crime. Não existe possibilidade alguma de ser feita uma confissão de algo que não foi praticado. Está fora de cogitação. A defesa não descarta a possibilidade de comparecimento espontâneo, porque desde o início a gente sempre deixou muito claro que o interesse da defesa e, sobretudo, dos investigados, sempre foi colaborar. Tanto é verdade que, antes mesmo da decretação da prisão temporária, lá no inquérito, os meninos haviam se colocado à disposição, informou o endereço, informou o número de telefone, mas, nada obstante a isso, sobreveio a decisão que decretou a temporária. Enquanto não houver uma concepção, uma concepção não, um desfecho desses pedidos, fica muito difícil a gente avançar essa questão envolvendo o comparecimento, mas, como eu antecipei, isso não é algo descartável.